Música Com alegria nós chegamos até você com o programa Mato Grosso do Sul em foco aqui pela sua TV Com Brasil. Esse programa que é gravado, produzido pela TV Grandourados na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Nosso abraço a toda a direção da TV Grandourados, da pessoa do Rubens, da Roseli e sua equipe. E esse programa tem também o objetivo de convidar você, sua família, a vir conhecer esse belíssimo estado do Mato Grosso do Sul. Conhecer a nossa capital, Campo Grande, conhecer aqui a cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, bem aqui no sul do Mato Grosso do Sul. Conhecer também a nossa região do Pantanal, bonito. Venha conhecer o estado do Mato Grosso do Sul. Você vai se encantar com as maravilhas desse estado, um estado produtivo, um estado muito importante da nossa confederação brasileira. E hoje nós vamos tratar aqui de um tema muito importante pela vida. Nós vamos tratar desse tema que está sendo trabalhado na Suprema Corte do nosso país, que é o tema do aborto. Isso tem mexido com a sociedade brasileira. Nós somos uma sociedade brasileira que temos valores morais e espirituais que o aborto não encaixa. Então, para quem está nos assistindo, deve lembrar que nas bases da sociedade brasileira, esse tema está criando uma grande revolução. E hoje nós vamos conversar aqui com o reverendo Erley Scardini, nosso colega, pastor. Ele que é pastor da Igreja Presideriana aqui de Dourados, da Nova Dourados. E ele vai conversar conosco sobre este tema. Não saia daí, nós vamos dar um intervalo e voltamos já. Farma Vida Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul em Foco. Muito obrigado pela sua companhia e pela sua audiência. Hoje nós estamos aqui com o reverendo Erley Scardini, pastor da Igreja Presideriana de Nova Dourados, aqui na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. E é o nosso convidado aqui do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Reverendo Erley, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Bom dia e muito obrigado pelo convite. Nós vamos conversar hoje sobre um tema muito importante que está mexendo com as bases da nossa sociedade, que é o tema do aborto, que está em discussão no Supremo Tribunal Federal. Corre risco de ser até mesmo aprovado na Suprema Corte do nosso país. Mas é um tema muito difícil que tem mexido com a base da nossa sociedade. Nós que estamos aqui na base sentimos isso de perto, não é reverendo? Muito, muito. As famílias falam, as pessoas comentam e tem muita gente que acha que o povo não se interessa por esse assunto, mas é o contrário. As famílias e o povo se interessam muito por esse assunto. Reverendo, nós não queremos e o nosso programa não tem o objetivo de entrar em polêmica com as autoridades do nosso país. Mas nós precisamos de dar a nossa posição como pastores, como igreja e também como vozes que ouvem as bases, o povo. Se ouvir a pesquisa da sociedade brasileira, eu acredito que não é favorável ao aborto, não é verdade? Eu também acredito que se ouvir a população, se houver um plebiscito nesse sentido, eu acredito que não passa o aborto. O aborto não fica aprovado de jeito nenhum. As famílias se desenvolvem, cresce o trabalho, a sociedade, a comunidade a partir da vida, a partir do nascimento. E não do contrário, as pessoas, aliás, quem não gosta de criança, quem não gosta de ouvir a vida, o comércio para grávidas e tudo o que envolve, é tão bonito, é tão esperado, é um momento tão esperado em qualquer família, tenho convicção de que se o povo votar, o aborto não passa como está sendo proposto por aí. Eu ouvi uma entrevista que há uma proporcionalidade de mais de 80% de reprovação do aborto na nossa sociedade brasileira. E como que pode um tema desse querer prosperar no meio da nossa sociedade? O complicado é que, por causa de como as coisas são constituídas na nossa democracia, nem sempre a vontade da maioria tem se estabelecido. E um caso óbvio é esse, a população não aprovaria. Mas há também caminhos dentro da nossa democracia em que uma minoria tem conseguido impor uma agenda contrária ao que a população brasileira, em sua grande maioria, pensa e como pensa. Então, Evrenando Herley, não há uma aprovação. O que a gente sabe é que um partido brasileiro, um partido pequeno no Brasil, o PSOL, ele entrou com esse pedido no Supremo Tribunal e o Supremo está dando toda a importância a ele. A importância é por quê? Porque a quem interessa o aborto, afinal de contas? Tudo indica que o aborto interessa àqueles grupos ou a um grupo específico que quer a vida livre de responsabilidades, relacionamentos promíscuos, a ideia errada de que a mulher pode mandar no seu corpo de uma forma que afeta uma vida dentro de si que não é a vida dela. Ou seja, ela manda no próprio corpo, mas também ela manda no corpo da criança. A criança não teria, então, nenhum direito sobre o seu próprio corpo. interessa também para aquelas pessoas que pensam em uma vida desregrada fora do casamento. Às vezes, a gente ouve história de gente que já fez aborto duas, três, quatro vezes. Ou seja, vive de qualquer jeito e se engravidar resolve do pior jeito possível, que inclusive é, para nós, assassinato. Então, acho que interessa para aqueles grupos que querem fazer o que vem para a cabeça, sem se preocupar, sem se responsabilizar, sem pensar na vida do outro. E para nós, que somos cristãos, a vida é um presente de Deus. A vida é um bem precioso demais. Para que uma vida levada de forma irresponsável seja a causa do término da vida. Então, as pessoas precisam se conscientizar de que há tantos métodos para não engravidar. Obviamente que o primeiro é a santidade, é a vida correta. Mas existem outros meios aí, apelar para o assassinato é muito desconsideração pela vida. Além disso, é bom nós lembrarmos que a lei de Deus é clara sobre isso. Se você quiser ler depois, na sua casa, você que está nos acompanhando, Êxodo capítulo 20, versículo 13, nós lemos, Não matarás. Há uma lei de Deus, uma lei espiritual, uma lei moral, muito clara sobre isso. Não matarás. A nossa lei brasileira, ela tem, ela defende o nascituro. Há um ordenamento de legalidade nisso. A lei protege o nascituro. Ele é protegido por lei no nosso país. E não se trata apenas de um feto, é o nascituro. Ou seja, é uma vida que está sendo formada no interior dessa mãe. Então, é bom que o nosso telespectador nos entenda que a lei de Deus é clara contra o aborto. Para que não haja dúvida. A dúvida está na sociedade, a dúvida está nos tribunais, a dúvida está nas discussões de alguns. Minoria. Muito pouco no nosso país que pensa que o aborto não é um crime hediondo, um atentado contra a vida. E a lei de Deus é claríssima sobre isso. Então, não há dúvida, não é, Vreando? Sobre a forma como a palavra de Deus trata esse assunto para nós. É importante que eu disse agora há pouco que isso interessa para os grupos que querem viver de forma irresponsável, levar a vida de qualquer jeito. E a gente lembra que esse grupo é o grupo mais resistente a qualquer coisa que é relacionada à Bíblia. Acha que a Bíblia é um livro somente humano, desconsidera os princípios da palavra de Deus. Aliás, boa parte desse grupo vai dizer até que Deus não existe. Então, um grupo que se distancia tanto assim de Deus, da ideia de quem é Deus revelado na Bíblia, é óbvio que eles vão ficar contra tudo aquilo que Deus é a favor, a vida. Então, a gente precisa voltar para a palavra de Deus e entender que Deus quer que nós protegemos aqueles que são mais frágeis. A Bíblia é cheia de textos sobre proteger a viúva, proteger o órfão. Imagina a criança dentro da barriga da mãe, quanto que não deve ser protegida. É um crime de hondo. Você vai matar um indefeso no ventre da mãe. Isso é uma maldade sem precedente. Mas, olha, não sai daí. Nós vamos dar um intervalo, voltamos para continuar esse tema sobre o aborto. E, no segundo bloco, nós queremos trazer uma solução prática para enfrentarmos esses problemas na sociedade, fora dos tribunais, tá bom? Não sai daí. Nós vamos dar um intervalo e voltamos já. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição. E a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar. Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Você está ligado aqui no programa Mato Grosso do Sul pela sua TV Com Brasil. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua audiência neste momento. Nós estamos hoje conversando sobre o aborto, a descriminalização do aborto, a legalização do aborto no nosso país. E nós estamos dizendo que é algo que tem mexido com a nossa sociedade brasileira. É algo que a nossa sociedade, no geral, na sua grande maioria, se estivéssemos mesmo num país democrático de direito, não seria aprovado isso, porque a grande maioria do povo, como todo poder emana do povo, ela é contra, ela não está a favor dessa legalização do aborto, pela consciência cristã, pela consciência moral, pela consciência espiritual. Mas nós queremos mudar o rumo da nossa conversa aqui, não é, reverendo o Erlen? Nós queremos falar do aspecto positivo que nós podemos tirar nesse momento da história. Ainda que essa legalização venha passar pelos nossos tribunais, nós temos um recado muito especial a ser dado para a mulher brasileira. você não é obrigada a abortar o seu filho. Eu acho que essa é a mensagem que a gente deve passar e comunicar com as mulheres brasileiras. O que você acha, reverendo? Sim. Mesmo que a lei seja aprovada, você não precisa se apoiar nela para fazer o que não deve. Queremos de todo coração que a vida que tem que ser preservada, a criança precisa nascer, ser educada. Então, assim, não só para as mulheres, mas para alguns casais que, inclusive o homem também, pensa junto com a mulher, assim, não vamos resolver com o aborto. Não pensem assim. Pensem na vida e olha o que é que nos trouxe até aqui e muda de rumo e cuida da criança e cria, ama. E outra coisa, quando nasce e olha, a criança nos olhos tem amor, tem carinho. Hoje mesmo, recebemos a foto de uma menina recém-nascida de um amigo comum nosso. A gente olhou a foto, menina linda, nasceu tem poucos dias. A gente fica imaginando a alegria da mãe, do pai, dos avós, dos tios, dos amigos que depois vão visitar. Então, vale a pena deixar a criança nascer e cuidar dela. E se de tudo você não tem condição de cuidar do seu filho, nós ainda temos o instrumento da adoção. Quantos casais, eu me lembro uma vez, lá no estado de Minas, de um casal que tinha tanta vontade de ter um filho e não podia, e adotaram a criança. Essa criança passou na nossa casa, no nosso lar, ela tinha nascido lá no hospital, os pais não tinham, a mãe era uma pessoa com deficiência física, não tinha condição de cuidar daquela criança. Era uma criança que tinha tudo para ter sido abortada. No entanto, ela nasceu, aquele casal foi lá, a promotoria da cidade, legalizou o processo, o casal adotou aquela criança, foi para a casa feliz da vida, então, mulher brasileira, eu quero apelar para você, ainda que essa terrível, essa terrível sentença venha sobre a mulher brasileira, ou ainda que essa terrível decisão venha legalizando o aborto na nossa terra brasileira, eu quero dizer para você que é uma mulher brasileira, uma mulher guerreira, uma mulher temente a Deus, uma mulher que ama o Senhor, não aborte, você não será obrigado a abortar, então, nós podemos dar uma resposta à nossa sociedade brasileira, a nossa sociedade brasileira, mostrando que nós somos uma maioria de consciência cristã, que somos contra o aborto, a grande resposta que nós podemos dar é não praticar o aborto, eu me lembro, eu me lembro em 2005, quando eu entrei para a faculdade de Direito, o professor chegou, a Evranduela, na sala de aula com um jornal do dia, e mostrando, olha, de hoje em diante, não é crime mais no Brasil o adultério, e nem por isso quer dizer que nós vamos sair aí praticando adultério, porque não é crime mais, foi em 2005, e eu falei, professor, por que que foi tirado isso do ordenamento jurídico brasileiro? Ele falou, porque caiu em desuso, ninguém mais conseguia, não é o caso do aborto, mas o que que acontece, nem porque o adultério não é crime mais no Brasil, é moralmente correto um homem casado, uma mulher casada, trair o seu cônjuge, trair o seu marido ou a sua esposa, então, o adultério, sendo ou não crime, ele continua sendo odioso aos nossos olhos, de uma forma geral, como sociedade brasileira, assim também o aborto, não é, não é o fato de que se vier a ser aprovado, vai ser o fim do mundo, também não, é só a gente não praticar, não é verdade? Inclusive, aqui vai uma coisa que eu penso ser importante, para você que é cristão e está na igreja, a igreja precisa continuar se posicionando contra, para não aprovar e lutar dentro do nosso país democrático, com tudo aquilo que a democracia deixa, manifestação, processo jurídico, tudo que for preciso, tudo que for possível, a igreja deve se manifestar, os cristãos, os líderes da igreja. E se, por quê? Porque a gente sabe que uma lei como essa traz prejuízos espirituais para a nação inteira, traz um peso do olhar de Deus para a nação inteira e a igreja precisa estar fora dessa sentença de Deus, como? Se posicionando o tempo todo contra, mesmo que seja aprovado, a igreja não pode ser covarde nesse momento, ela tem que se manifestar, porque se for aprovado, a igreja não tem culpa, a igreja lutou com tudo que pôde contra, isso vai trazer bênção para a igreja, mesmo que a nação não seja abençoada como a decisão dessa. Perfeitamente, então que fique bem claro que como igreja nós somos contra essa legalização do aborto, porque o aborto é um crime, é uma ofensa a Deus, o autor da vida. E tantos textos bíblicos, não é, reverendo, que tratam desse aspecto da criança lá no ventre da mãe. Você tem algum encabeça aí para... Sim, eu lembrei de Lucas capítulo 1, quando Maria, assim que recebeu a notícia pelo anjo que ela estaria grávida pela ação do Espírito Santo, ela vai visitar sua prima Isabel, que estava há mais ou menos com seis meses de gravidez de João Batista. E quando Maria chega na casa de Isabel, diz Lucas capítulo 1, versículo 44, Maria, ela saúda a Isabel, talvez o famoso xalão, judaico ali, Isabel diz que quando ela ouviu a saudação, a criança, João Batista, que estava no ventre dela, estremeceu de alegria, ou seja, o feto teve o sentimento de alegria, a vida já estava presente e Deus já estava operando na vida, tanto daquele que estava na barriga de Maria, como naquele que estava na barriga de Isabel. Então, vamos lutar e vamos orar para que Deus livre a nossa nação dessa ideia tão tola e maldosa de matar quem é inocente. isso é importante, nós temos vários textos bíblicos, eu já citei o mandamento da lei de Deus, eu já estou citando Lucas 1, Salmo 139, eu queria recomendar você ler depois o Salmo 139, quando o salmista diz que o Senhor já ouvia, lá no ventre da sua mãe, a substância ainda informe, e os seus dias foram escritos, cada um deles escrito, determinado, quando nenhum deles havia ainda. Então, isso não é um caroço que está tirando o ventre de uma mãe, é uma criança, é uma vida que está sendo morta, assassinada no ventre de uma mãe. Então, nós, é por isso e várias outras razões que nós somos contra o aborto. E nós também, devemos aqui falar, reverendo Herley, nós dois como pastores, quantas vezes a gente recebe no nosso gabinete pastoral, mulheres que passaram pelo aborto, e que nunca mais tiveram a sua consciência tranquila diante de Deus, diante da família, diante de si mesmo. Você pode fugir de um exército, mas você não foge da sua consciência, você não foge de Deus, o autor da vida. Por que esse peso de consciência, esse atrito na consciência? É porque ela sabe que o que ela fez não está correto, assassinou um filho, e depois ela pode ter o resto da vida com o sentimento de culpa. Então, mulher brasileira, você não será obrigada a abortar, ainda que esse aborto seja aprovado. Você já teve algum caso, Verendo, de aconselhar alguém que passou pelo aborto? Eu tive um caso específico que foi assim, a pessoa, ela abortou, se eu não me engano, três vezes, quando era muito jovem, em três ocasiões. Depois de muitos anos, ela casou, estava a sua vida toda tranquila, e por causa dos abortos, ela teve extrema dificuldade de engravidar quando ela queria, porque o corpo já tinha sido ferido, talvez fez num lugar de qualquer jeito, tomou qualquer coisa, e teve muita dificuldade para engravidar no momento que queria. Olha o prejuízo que deu para o sentimento, para a família, imagine que ela casou com um homem que não era aquele da juventude, como é que explica isso para o marido? Toda essa dificuldade agora para engravidar, fruto de abortos anteriores. Nós estamos chegando aqui no momento final deste bloco, e queremos deixar aqui claro, reverendo, para encerrar aqui o nosso bloco, que nós somos contra a legalização do aborto no Brasil, e não estamos sozinhos, mais de 80% da sociedade brasileira é contra essa legalização do aborto, e que ainda que seja aprovado, mulher brasileira, você não será obrigada a praticar o aborto, não é isso, reverendo? Sim, com certeza não, e eu gostaria de uma última palavra rápida, para você mulher que está ouvindo a gente, assistindo a gente, de repente, teve essa experiência de já ter abortado, e sua consciência pesa sobre você, é pecado, e como a Bíblia diz, só tem um que pode perdoar pecado, que é Deus em Jesus, é sempre tempo ainda de pedir perdão, e Deus perdoa, você reconhecendo que realmente o que você fez foi errado diante do Senhor, peça perdão, e peça a benção de Deus para a sua vida daí para frente. É a graça do Evangelho, não é? É a graça, nós vamos dar o intervalo e voltamos para concluir aqui o programa. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Tura segue a administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Avenida Veimar Gonçalves Torres, 1770, no Centro de Dourados. Chegamos aqui no momento final do programa Mato Grosso do Sul em Foco. Quero agradecer a sua audiência, agradecer ao Reverendo Werley a entrevista aqui conosco e eu quero fazer um pedido aqui ao Reverendo Werley. Reverendo, nós estamos encerrando o programa, mas eu quero que você faça uma breve oração pela mulher brasileira. Que Deus abençoe a mulher brasileira para que ela seja uma mãe de fato e de verdade. Vamos, Senhor. Deus, nós pedimos ao Senhor que abençoe as mulheres da nossa nação. Aquelas que decidirem, ó Pai, lutar pela vida, levar a gravidez até bom termo, trazer a criança ao mundo, que essa decisão pela vida seja abençoada pelo Senhor e essa mulher tenha condições de criar o seu filho de um jeito correto e de um jeito feliz. E livra, Senhor, a nossa nação, porque o Senhor tem poder para isso, de leis que são contra a Tua vontade. Pedimos assim Tua benção no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado pela sua companhia aqui na TV Com Brasil. Continue na programação deste canal.